6 horas da manhã, tá indo pro campo pra cumprir 3 agendas de hoje Cara, tá serenando ainda aqui Olha só como tá essa ração baixinha Meu Deus 3 jogos de hoje galera, 3 jogos 2 eu vou jogar 1 e meio, se Deus quiser 1 eu vou fazer cena lá, vou fazer cera Porque infelizmente eu aguento não, mas vou tá lá Bora galera Começou, saindo aqui da ponte preta, meu bar É nóis Galera Tá muito frio E olha só Essa paisagem Olha isso Olha isso Tá muito frio Tá muito frio Bom dia Fala galera, olha só a serração, como é que tá baixinha, 7 horas da manhã papai Frio do cão Bora pro jogo né Hoje tem amistoso Agora, 7 horas da manhã Que friante Bora galera pro jogo amistoso hoje Só panela versus boleiro Hoje tô tendo boleiro novamente Já viram jogando uma vez pra eles aí O time é até bom Ganhamos jogo de 2x0 da última vez Mas tivemos alguns milagres né Duas defesas cara a cara Cinco defesas difíceis E nós ganhamos o jogo Vamos ver se hoje a gente consegue fazer uma mesma partida Aqui hoje eu tô limitado um bocadinho Tô bastante cansado Duro no ombro E tá frio pra caralho Campo molhado Bola molhada E luvinha Na Gala Soccer né mano Contractor Compre a sua na Gala Soccer Diretamente no site No link da descrição Se tiver acabado Corre e chama o Venom Que a gente tem algumas unidades aí disponível pra você Beleza? Então vem comigo e bora pro jogo E aí Olha, completamente encharcado, bola molhada, luvinha braba né, é a premium, é a praia das luvas da Gawa Soccer, a Elite, com o Strictor, top demais, passei a cinta, protegi bastante o pulso, mas olha, o time é cinza, o time é preto, tá dando uma emboladinha, porque a serração tá muito baixa, é, vamos lá, vamos pra ganhar esse jogo, o time buscar tá completo, tem 3 no banco de reserva, nosso time tá com menos 2 de novo né, e vai ser pedreiro, de novo, já vi que vou fazer trabalho e eu não queria trabalhar. É isso ai, é isso ai. Boa, meu zagueiro, caralho, isso ai pô, ladrão, ladrão, boa, tô gostando hein, é isso ai, sem brincar. Boa, boa. Vamos, chega, 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 chega. Boa, dá a sua bola, sua bola, vamos, vamos, vamos. Achei que foi falta, mas tem que evitar que não foi, senão já viu né, aquela pressão no juiz pra não dar nada, e a segunda de frente ali, perigoso, já vi que o cara chuta bem no canto do goleiro. Ah, ô gente, tem que pegar a bola. Pura! Terceira falta já dos cara, no juiz não deu, primeiro o cara bateu em cima da barreira, agora é frontal ali, difícil. Galera, não pode abrir a barreira, não pode pular aqui, tem que ser fechado. Não foi, mano, para e puxar. Você acabou, Thiago? Cinco porra, mais um É pra nós, hein Vamos caralho, vai parar aí, ó Caralho Não sei nem se dá pra ver daí, que tá tudo escuro Escuro não, claro, porque tá branco Mas ia ser um gol, nossa, meio do campo Um a zero O Bruno bateu roupa pra frente Infelizmente, aquela falha braba O Biel chegou e bravo Vou com a ajuda Caralho, velho, essa ação baixou, mano Tá mais baixo agora Esse clarão branco, mano Nossa fumaça branca praticamente Doideira, mano Não tá pra ver nada lá na frente, não Eu não tô vendo nenhum goleiro adversário, pra falar a verdade Não consigo enxergar ele não, tá branco Mais uma do Biel, a gente tá em cima do goleiro Porque tô no canto, dificulta Mas tô em cima, bateu roupa de novo Ah, porra Ah, porra Beleza, meu zagueiro Ah, porra, porra Ah, porra Ah, porra Ah, porra Ah, porra Deu uma caidinha ali agora, ali na saída, mano Não, eu me molhei todo O cara ainda pisou no meu pé, velho Ah Pô, ontem tava dando câimbra no meu pé, você acredita? Ontem Campeonato E os caras ainda erraram o pênalti Ganhou de 1 a 0 Pisou uma defesaça, mentei Travei a bola assim, o cara chutou A bola não saiu Pô, nem sei o que aconteceu Eu vi o goleiro que tentou tirar, mas nem sei onde a bola foi Tá muito branco lá de lá Voltando, hein Vai, vai, vai Para não, para não Ah, nada Para não, para não Para não, para não Valeu, Jaco Ele caiu no seu, Luiz Ele caiu no seu, ele caiu na pênalti Valeu, Jaco Vai, 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 vai Faz a área, faz a área Tira o olho Deixa aí, deixa aí Ei, está o fio Para a área, para a área Vamos Vamos, cerca gente Boa Boa Olha o fio Agora, agora O gol É o Marquinhos Ah, bem que a bola está vindo no gol Vem, Muzagueiro Vem demais Vamos, vamos, vamos Boa, Jaco Ei Nada, nada, nada Abre aí Isso, Cardoso Está a direita Isso Vai, Cardoso Vai, fica todo bem Aí Vamos ganhar o meu Vamos Rebola Vamos, rebola na bola Boa Fala, porra Fala Tô dando sorte O cara está sem pontaria Já foi em três chutes para fora Cara, cara é difícil para caralho Mas fechou as pernas, irmão Já era Se ela não passar debaixo das suas pernas É louco Fala, galera Bom dia para vocês Galerinha, olha só Estamos ganhando o jogo de 1x0 O gol do Biel Nós estávamos com menos dois Estamos com menos um só agora Está melhor Mas nosso time Entrega muito a bola aqui Já fizeram algumas soltas A bola não está em dentro do gol O que é bom Só que é uma bola bem esquisita agora Comenta dessa socada daí Que eu não entendi nenhum Por que eu não segurei? Mas assim Cara Não sei o que aconteceu Comenta aí o que você acha que aconteceu na minha cabeça Meio esquisito, né? Mas podia ter segurado Bola boa Luva boa E eu não segurei Mas estamos ganhando Tá bom Melhor É isso E o x1 Que agora está dando venda Galera, olha Camisa da Croácia Olha só que linda Da Copa do Mundo 2022 Se você gostou Vou deixar a linda descrição para você Entrar no nosso grupo Conversa com o Jack Hu Nosso parceiro do canal do 2 Venom Que manda essas camisas top E pode confiar Que a camisa chega mesmo E você pode comprar diretamente Pelo Aliexpress Dividir no cartão Ou pagar no Pix Beleza? Top demais Camisas tailandesas Primeira linha É só aqui no canal do 2 Venom Com um precinho top Menos de 100 reais Você consegue comprar uma blusinha dessa Para vocês aí E sua família Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto E 3 peças Frete grátis para você Tá dando para ver Nada do lado de lá Você está vendo alguma coisa aí? Ei Martins Sobra lá Segura 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 Vai lá Vai lá Vai lá ! LADRÃO! VAMOS TOCAR A BUNA DIREITO! LADRÃO! VAMOS GENTE! MATE AÍ! Não vai ficar aqui! VAMOS GENTE! VAMOS GENTE! VAMOS GENTE! Então, isso aqui vem! JÁ LADRÃO! VAMOS GENTE! VAMOS FAMOS GENTE! Vem! Porra! Vamos o que? Check aqui, ó! Sai, sai! Vamos lá! Sobrou? Não, não, assim é, ué! Tá aqui salvou agora. Tem uma casquinha na cabeça do cara. Errou um gol agora ali, cara a cara, goleiro. Vem, eu estou pra fora. Vem, foi que deu pra vir mais ou menos. Nem sei onde a bola foi. A gente não, não! A mão! Eu! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Pô, não há nada! Pô lá, o Rony! O que está aqui se passa? Não há nada mais! Professor, o que que é hoje? Não há, doido! Aqui paga, hein! Aqui paga, hein! Aqui paga, hein! É... Bora, galera! Vai, pães! Vai, pães! Vão adiantar, garrafa! Vai! Agora... Agora... Esse X1 aí, galera, conta como defesa Ou conta mais como erro do atacante? Eu acho que é defesa, né? O goleiro faz a pressão aqui, o cara não consegue chutar o gol Mérito do goleiro, comenta aí Vai dentro do gol Dois a zero, galera, nós estamos ganhando mais um jogo Sete horas da manhã, não estou aguentando nada Estou cansado para caralho, com sono do caramba Muito bom, muito bom, isso aí, excelente, excelente Começou a acertar, vai lá na cara do gol, só acertar o punch Boa, cara, isso aí O que eu vou fazer aqui, quando eu sobrar, você está sobrando Ah, chegando lá, sete, vai Pega o maior Aqui é meu, se vier eu vou dar tudo Tirou, ladrão Sai, sai, sai Ladrão chegando, ladrão chegando Ladrão Ah, gente Fica bem ali, atrás dele, atrás dele Sai, sai, sai Eu, 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 eu Ok, cargou Foi mal Ela pegou a altura A força é direita Boa Valeu 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 Tá doido Tá doido Valeu Valeu Boa Mano, muito bom, tá? Defensivamente, ótimo, pô. Anima a gente que quer jogar. Zagueirão, gostei demais, tá? Parabéns. Tá pesado, igual eu, mas... Bola não tem, né? Vale pra eles. Entendido ou não? Vai, bolíros! Falei, galera, acabou o jogo. Agora vamos esperar o próximo jogo. Agora tem tricolor que vai ser campeonato nove horas. Vou aqui descansar um pouquinho e depois ficar no banco ali, porque não vou jogar mais não, né? Descansar que você tá com um churrasco, aniversário do Barreiro. Já bateu, vamos, sai! Vai cair! Tô, mas... Tô, mas... Tô, mas... Já vim, já vim, mas velho! Tô, mas... Tô, mas... Dois mil anos depois Gente, estou lesionado, fazendo faxina Fazendo pão e fazendo panetone O pai aqui trabalha o dia inteiro Vamos fazer panetone Já fiz o pão Ih, rapaz Aqui a pouco eu mando uma café